Oi pessoal, aqui é o Henrique do teoriamusicalemfoco.com e eu estou fazendo esse vídeo para falar de duas coisas. A primeira coisa é que toda semana, a partir de hoje, nós vamos ter um novo conteúdo no blog, tá? Seja em vídeo ou um artigo sobre teoria musical ou sobre qualquer assunto relacionado à música, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. E a segunda coisa já é um assunto para a gente tratar, para a gente falar nesse vídeo. Semana passada, começaram as aulas no Conservatório de Música, o qual eu sou professor, estou dando aula lá. E sempre tem uma... no começo de semestre existem novas turmas e sempre tem uma pergunta que em todas elas, todas as turmas que começam, essa pergunta aparece. Sempre tem alguém que faz essa pergunta e a pergunta é Henrique, professor, por que ou para que estudar a teoria musical? Eu já respondi essa pergunta em um outro momento, mas eu quero responder ela novamente aqui para vocês, tá? Quando alguém entra na escola de música ou no conservatório de música, o intuito dela, a vontade dela, não é necessariamente aprender teoria musical, mas a vontade dela está voltada, está focada em tocar o instrumento, a aprender a tocar o instrumento. Então ela nunca pensa na teoria musical como algo muito importante. E isso é absolutamente normal, você quer tocar o instrumento, tá? Então por que, para que estudar a teoria musical? E a minha resposta é sempre a mesma, tá? Porque a teoria musical é uma linguagem. Se eu quero, por exemplo, fazer um bolo, já dei esse exemplo também outras vezes, se eu quero fazer um bolo e eu não sei por onde fazer, não sei por onde começar a fazer esse bolo, eu tenho duas alternativas. eu posso pedir para alguém me ensinar, me ensina, deixa eu ver como é que se faz o bolo, ela vai fazendo, eu vou observar e vou ver como se faz o bolo, vou ver os ingredientes, e imitando ela, repetindo o processo, eu vou conseguir fazer o bolo. E a outra possibilidade, outra forma, eu posso pesquisar na internet, pesquisar lá, fazer um bolo, como fazer um bolo de cenoura. E lá vai estar essa informação. E só que essa informação só é acessível para quem sabe ler, tá? Para quem conhece a linguagem. Então veja que por conhecer a linguagem, isso me abre portas para mais conhecimento. Uma criança, quando ela é alfabetizada, depois que ela está alfabetizada, ela tem uma porta de conhecimento, se abre para ela, porque ela tem acesso ao conteúdo que ela quiser, as histórias em quadrinhos, ou a um jornal, se ela quiser, ela tem acesso a mais informação, tá? Então a linguagem, ela abre portas para mais conteúdo, para mais conhecimento, para mais informações. E com a música vai acontecer exatamente a mesma coisa. As pessoas que procuram especificamente teoria musical em uma escola, no conservatório de música, geralmente ela está procurando essa informação, porque ela está se preparando para um concurso, ela está se preparando para um vestibular de prova específica, ou ela está se preparando para a prova da ordem dos músicos, por exemplo. Então é muito difícil nem procurar especificamente para o instrumento. Então a resposta é, por que estudar teoria musical? Porque ela simplesmente pode abrir portas para mais conhecimento para você. Para aqueles que tocam usando a tablatura, né? O violão, a guitarra, o contrabaixo, o cavatinho, tem também. O que é a tablatura? É um sistema que coloca lá as cordas, posiciona as cordas, e cada linha daquela linha representa uma corda, e existe ali uma numeração, e se você toca, você sabe muito bem do que eu estou falando, se você toca algum desses instrumentos. E quando você quer aprender uma música, você vai lá num cifra-cube desses da vida, e pesquisa lá a música, achou a música, e de repente tem um acorde lá, tem uma nota que você não sabe fazer. O que você vai fazer? Você vai procurar ler a tablatura, porque geralmente tem a tablatura lá, e você olhando para a tablatura, você sabe fazer o acorde que está pedindo a música. Mas observe que você precisou ter um conhecimento prévio. Que conhecimento é esse? Ler a tablatura. Você precisa saber ler a tablatura. Veja que só pelo fato de você saber ler a tablatura, isso já te abriu portas para mais conhecimento, mais possibilidades para aprendizagem, certo? Então, a teoria musical é capaz disso, de abrir portas para mais conhecimento, mais possibilidades de aprendizagem. Existem milhares de livros, existem milhares de partituras, de músicas, que estão nesse formato, de forma gráfica, nas partituras. E você pode ter acesso a esse conteúdo, conhecendo essa linguagem. Isso não quer dizer, claro, que quem não conhece, não sabe ler partituras, é um músico ruim, é um músico medíocre, não nada disso, tá? Eu lembro que quando eu fui fazer a prova da Ordem dos Músicos do Brasil, a prova de músico profissional, que existem duas provas, né? Existe a de músico profissional e a de músico prático. E eu fui fazer a de profissional, e quando eu cheguei para fazer a prova, o professor estava falando de uma experiência que ele teve, de um aluno, de um candidato à prova de músico prático, ele só precisava tocar, não precisava ter conhecimento nenhum teórico. E ele tocou maravilhosamente bem, ele tocava sanfona, acordeon, com o quê? E ele tocou maravilhosamente bem, e o professor, no final da música que ele tocou, ele perguntou, quais foram as notas que você tocou? E ele simplesmente não sabia, e a resposta foi, eu não sei. E ele não sabia quais eram as notas que ele estava tocando, mas ele tocou maravilhosamente bem, e o professor disse, mas como pode? Eu estudei a vida inteira para saber o que você está fazendo, e você simplesmente faz. Então, ele não deixava de ser um grande músico por não conhecer teoria musical. Mas se você tem a oportunidade de conhecer as duas coisas, saber as duas coisas, faça isso, e isso certamente vai te levar para um outro nível, tá? Algumas pessoas têm medo de aprender teoria musical, porque dizem que aqueles que leem partituras são mente fechada, esquecem que a música é sentimento, e isso é parcialmente um pouco de verdade, tem um pouco de verdade em si, porque existem alguns músicos que só conseguem tocar se tiver uma partitura na frente dele. E se você é assim, isso não é muito bom, tá? É importante ter as duas coisas, ter a parte do sentimento, ter músicas decoradas, tá? E ter também a parte de teoria musical, juntar as duas coisas, tá? Um bom músico, ele lê o que está escrito na partitura. Um excelente músico, um músico excepcional, ele lê o que está por detrás das partituras, tá? Então é possível sim, juntar as duas coisas, ser um músico de muita expressividade, e ser um músico também que sabe ler partituras, que tem conhecimento teórico, musical, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você... Vamos falar sobre vários assuntos, isso não quer dizer, alguns nós vamos falar de coisas que realmente, coisas teóricas mesmo, que são, que já bateram o martelo, que é assim e pronto, mas existem coisas que eu vou falar como esse vídeo aqui, sobre esse assunto, coisas pessoais, coisas que eu acho e isso não é uma verdade absoluta e as pessoas podem discordar disso. E eu queria muito saber o que você acha disso. Queria muito saber qual é a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Se você curtiu, deixa o seu curtir. Se você quer receber essas notificações, se inscreva aqui no nosso canal. e é isso. Se você acha que esse conteúdo é relevante para alguém, compartilha com ele esse canal, esse vídeo, esse conteúdo. Tá, Jô? Muito obrigado, bons estudos. Tchau, tchau.